Mano, nessa live aqui, nós vamos abordar algumas coisas, umas dicas muito importantes, certo? Que você vai precisar aí, pra tá subindo rápido, nesse joguinho limito. De fato, mano, o jogo surpreendeu demais, muito bom, gráficos incríveis, jogabilidade atende bem ao que promete. E a voz tá melhorando, mas, sei lá, mano, liga esse ventilador, fica pior, mano, eu acho que é ele, tá ligado? Tamo junto, mano. Canal Jogado do Dia, exclusividade aqui pra você. Como ficar forte nesse jogo? Qual a dica que você dá aí, para mim que estou começando, para mim que estou aí iniciando? Vamos lá, meu querido, vamos lá. Você vai coletando servos. Você vai ter que ter sorte pra coletar os melhores servos. Tranquilo, aí tudo bem. Porém, você tem que ficar ligado a algumas coisas importantes. Por exemplo, na loja, você tem que se atentar a comprar sempre, mano. Sempre comprar isso aqui, ó. Baú lendário. Desgraça. Comprei esse baú aqui também. Tudo isso aqui, mano, é importante, tudo. Mas esses aqui que eu comprei são os principais, beleza? Essa é a loja da coragem. Esse cara, tu vai descer, certo? Tu vai comprar esse baú aqui, ó. Beleza? Pode comprar todos. Aí, mano, tu vai juntando os teus cristais, esses carinha aqui, certo? Tu vai juntando ele. E nunca você deve, nunca, você deve comprar, invocar, na verdade, aqui, esse de cento e cinquenta cristais. Salve, Juliana! Tudo bem, minha linda? Certo? Nunca compre de cento e cinquenta cristais. Nunca. Beleza? Por que, Camus? Porque você vai ter mais chance, mano, de conseguir SS e S quando você invoca dez de uma vez. Então, colete, guarde. O jogo vai lidar, senão precisa gastar nem um centavo. Então, dois SS e tenho quatro S. Beleza? Pois é, galera. Então, esse é o segredo, certo? Quando você juntar aí, comprar essa galera, o que você vai fazer? Você vai aqui e vai abrir o baú. Você vai ganhar o fragmento, certo? Aí, você abre outro baú e vai coletando fragmentos de itens. Vai chegar uma hora, mano, que você vai ter esses fragmentos incompletos, certo? Aí, você vai ganhar aí um item lendário com a fusão deles. Esse é o segredo desse jogo, mano. Esse é o segredo desse jogo. O seu campeão, ele pode ser da tie mais fraca que tem. No caso, sei lá, rank B, A. Se ele tiver o melhor item e ele tiver bem evoluído, que eu vou dizer agora pra vocês, ele vai ficar muito forte, beleza? Não existe isso, mano. Ah, eu quero um SS. Não. Todo o SS, mano, vai ser quatro estrelas, certo? Até onde eu vi, todo o SS são quatro estrelas. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. SS é quatro estrelas, tá vendo? E S é três estrelas. O A é duas estrelas. E o B é uma estrela. Quando você pega um S, um S igual a essa aqui, ela é um S. Ela vai ter três estrelas. E você transformar ela em quatro estrelas, mano, ela fica muito forte, tá ligado? Muito forte. Então, você vai aumentar a estrela dela com isso aqui, ó. Você precisa de campeões igual a ela. Ah, Kamui, mas pra mim conseguir outro S, mano, é chão. Não é. É mais fácil que o SS, lógico. Porém, você vai fazer com os A, mano. Você vai fazer com os A, com essa galera aqui, ó. Você vai aumentar a estrela dele, tá vendo aqui, ó? Pum! Olha aí, que coisa linda. Beleza? Ó, mais um. Pum! Beleza? Esse é o segredo, mano. O segredo desse jogo é esse. Beleza? Você vai aumentar a estrela daqueles que são mais fáceis de você conseguir nos drops, nos gachas. Beleza? Então, mano, você tem que fazer isso que eu estou dizendo pra você, certo? Outra dica muito importante. Sempre priorize os melhores equipamentos. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Equipamentos. Priorize. Esse cara aqui, ó. Espada do brilho, eu consegui. Peraí que tem um mosquito da dengue aqui, mano. Mano. Matei. Coloque os melhores equipamentos, os melhores itens no seu herói mais forte. Beleza? Aliança. Olha o tanto de gente aqui na Aliança, mano. Bolinho. Pá, pá, pá. Flow. Mano. Essa aliança que eu criei no América S6, beleza? Você vai, quando você entrar nesse jogo, você vai entrar no América S6. América S6, na verdade. E você vai entrar nessa guilda aqui, mano. Nessa aliança. Beleza? Mano. Foram dicas de ouro que eu dei pra vocês. Muito boas mesmo, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum ponto de combate aqui na areia. Olha. Aqui no seu servo, mano. Você tá vendo que ele tá azul? Tem outros verdes, né? O que que acontece aqui, mano? Você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar gemas nele pra ele poder ser melhorado, certo? Então, de verde ele vai pra azul. Beleza? Calma aí. Eu não tenho a gema. Você vai clicar aqui, mano. Ajustar rápido. Certo? Aí ele inclui a que você tem pendente. Mas como eu ainda não tenho essa gema. Aí você clica em vai. Clica nela. Clica em vai. Sempre pega mais alto aqui, ó. Pra vir itens mais fortes também. E você vai alpar de leve também. Aí você clica em hide. Beleza? Aí você clica. Tá vendo aqui, ó. Que só tem... Tem 0 barra 1. Não tem nenhuma. Você clica em uma hide. Não veio. Clica em outra hide. Veio. Fechou. Deu certo. Então, X. Sai. Aí, ó. Já tem um maisinho aqui no ovo. Tá vendo, ó. Na gema, na verdade. Você clica em custar rápido. Evoluir. Aí ele vai... Sobe mais um pontinho na sua... Na sua melhoria. Aí você continua, mano. Construir. Preciso de um desse. Tá vendo, ó. Você clica... Aqui já tem um, certo? Você clica nesse. Pega mais alto, ó. 4-7. Aqui é 3-8. E aqui é 3-3, certo? E vai no 4-7. Beleza. 4-7. Hide. Uma hide. Uma hide. Pá. Ó, e subiu de level, né? Porque a hide é alta. Beleza? Ela dá mais XP, porque ela tá mais à frente. Então, você não vai fazer hide em fases fracas. Beleza? Que você já passou muito tempo. Mais uma hide. 1-1. Ok. Consegui. Construo. Fechou. Aumentou mais um powerzinho. Vou para o próximo. Sempre nesse esquema. Pá. Hide. Mais um. Fechou. Vai para o outro. Hide mais alta. Hide. Não. Ok. Construiu. Foi mais um. Vai para o próximo. Constrói. Hide. Nada. Nada. Beleza. Foi. Vai para o próximo. Pego mais alto. Hide. Vai. Pronto. Fechou. Construiu. Vai para o próximo. Pego mais alto, como eu disse. Hide. Ok. Camus. Por que eu não faço 10 hide logs? Papoco tudo. Porque aí você não vai conseguir fortalecer seus monstros. Você vai conseguir fortalecer somente um. Vai sobrar muito, muitas gemas para um monstro desnecessariamente. Servo, na verdade. Então, você tem que ir fazendo isso com cada uma. Com paciência, certo? Distribuindo a força. Pronto. Evolui. E ela se tornou, aí, nível de melhoria azul. Com isso, é ativado mais uma habilidade da sua serva. No caso dela, a habilidade nova que ela ganhou foi o raio sagrado. Libera um op de movimento lento. Que causa dano mágico a cada vez que os inimigos acaminham. E reduzirá sua moral em si. Interessante. Se eu não me engano, a moral, mano, quando se fosse ponto de SP, ponto de mana. É chamado de moral, certo? Muito bom. É isso, galera. Top, né? Eu acho que foi uma excelente dica, mano. Aquilo tá solo mesmo. Mirage Memorial Global. Tá aí, no título do vídeo. Inclusive, coloquei até o link na descrição, pra baixar. Vamos ver onde vai nesse chefei aqui, mano. Lá em cima, o primeiro. Batalha contra Raizu. Expedição. Já tô no APTzinho aqui. Mano, esse meu campeão tá representando. Quem deu mais dano? Foi eu, né, mano? Sim, casinho. Show! Massa. Ah, mano. Não posso mais comprar. Tranquilo. Missão. Correios. Resgato tudo. Quando você resgatar tudo, mano, apaga tudo. É assim, mano. Tem que juntar. Vamos ver aqui, mano. Mas vai dar bom. Nossa, tem que ter muito dano. Tem alguém te virando, tá vendo? Você joga muito massa, né? O importante é você causar o mais dano possível. O maior dano possível. Ó, a vida dela já tá em 51, tá vendo? Por isso que você não tem que somente ficar nos seus favoritos aqui, ó. Tem que fortalecer os outros. Aqui você vai precisar lutar de novo. Se não tiver uma linha pra lutar, não vai dar em nada. Certo? Eu vou aqui mesmo só pra cumprir a tabela. É isso aí, Ságio. Segue a dica que é nóis. Não vai dar nem terceiro, mano. Duas paneladas e morrer. Sempre os seus servos vai seguir o nível do seu rei. No caso, é você. Pode aumentar o poder de habilidade também. Muito importante, ó. Já ganhei um novo mercenário pra ela. Ó. Ela tinha esse. Treinir. Agora eles são malvados. Você pode aumentar também o poder de habilidade. Sempre deixa equilibrado, todo mundo. Sempre que fizer as coisas, eu vai no evento, coleta tudo. Ô. Tá vendo? Que youtuber eu sou? Top. E vai ter o nome dos meus inscritos. Mano, eu tô muito exposto. O Ságio tá de prova. Mas vai ficar mais difícil, mano. Mais difícil, mais difícil, mais difícil. Pra você passar, tá ligado? Se você não fortalecer, Não souber fazer esse esquema de fortalecimento. Deixar o Ságio azul. Parabéns, Ságio. Você não vai conseguir subir, mano. Você não vai. E nem vai ser útil nas ruas. Eu fiquei muito surpreendido com esse jogo. Muito mesmo. Com a evolução dele. Não é monótono o jogo. Vale a pena mesmo. Você que tá jogando ele. Tranquilão. Esquema de aliança, mano. Cada um bate no boss. Mano, olha como tá difícil. Com todo o poder que tem. Olha isso, ó. Olha isso, galera. Vocês estão vendo? Olha o nível de dificuldade que tá. Olha isso. Loucura, né? Aí, mais uma dicasinha de ouro. Presta atenção. Venci, né? Mas só você ter que tirar rank S. Tirei B. Porque muitos morreram, certo? Aí você vai alinhar a formação. O que você vai fazer? Você vai tirar do alto. Beleza. Sadi, diz se eu não sou pro player nesse jogo. Até a próxima jogada do dia. Tamo junto. Muito obrigado, mano. Deixa teu like aí. Abraço.